E aí galera, beleza? Aqui tá o Falou Rapazinho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje sim, pessoal, finalmente, depois de tanto tempo que eu falei, eu finalmente tô trazendo gameplays de jogos para celular Jogos que você também pode jogar, a maioria deles de graça E vamos começar com um dos meus favoritos, ele é meio antigo Eu lembro de ter visto isso no Piu da Pai, acho que cerca de um ano e meio atrás Mas ele é um jogo excelente e que se chama Maneiras Burras de Morrer E ele tem a musiquinha mais legal de todos os jogos do mundo E dá pra você ficar dançando isso aqui por horas E o jogo é isso, só isso Tá, mentira, vamos lá pro jogo então Dumbwish Dice é Maneiras Tontas de Morrer E a gente vai jogar ele aqui, eu estou jogando no iPhone E eu preciso conectar o balão na minha mão Olha o trem, você já se ligou na pauleira, né? Para o sangue, essa é muito difícil Um dedo aqui, um dedo aqui Uau, consegui mais um, moleque, a gente tá ficando bom nisso aqui, moleque Vamos lá, peraí, ai meu Deus Tá, agora tem que desviar do urso, ó, se liga, ó Olé Olé, olha, olé Toma a extorsão, é nóis Próximo nível E os molequinhos ficam dançando, é sempre muito dançando Mais rápido Não aperte o botão Eu quase apertei, eu ia me foder Não aperte o botão, foi por pouco Vamos pra próxima Conecte os fios Conectei o vermelhinho e o amarelinho Uau, eu sou muito bom, hein? Vamos ver se eu consigo pegar um recorde irado aqui Tá, ai, vai, pega os carinhas Uh, talvez as pessoas da linha do trem Eu sou muito bom mesmo Vai, bora Mais rápido Meu Deus, tem que ficar girando o celular Até o filho da puta cair Ali Coloquei o capacete Eu não vou morrer no espaço Esse jogo tem que ser frenético, velho Agora eu tenho que pular Mind the gap Mind the gap Yo Eu não perdi uma vida, velho Eu não perdi uma vida Vem no meu recorde, garoto Vem Coloque os balões Quais os balões? Oi, filho da puta Uau Eu não gosto da prova do vômito Se vier do vômito, eu vou chorar Mais rápido Pare o sangue Um aqui, um aqui, um aqui Uau Elas estão muito bom nisso aqui Bora Não aperte o botão Você quase apertou o botão? Eu não Eu não aperto o botão Ha Vem pra próxima, mano Desvia do urso Olé 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 Cospe balinha em mim, urso Vem, balinha Moleque, eu sou muito bom Só que moleque, eu não morro Me dozeis, hein, jovens Quero ver o recorde de vocês, hein, garoto Coloque o fio É esse desse É esse desse Fudeu 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 Ih, caralho Quase que não deu, mano Dozeis Vai, deito, cara Dez, eu derrobo Deu, opa Eu não sabia que Ah, eu não sabia que ele atrapalhava Calma, uma vida é só um astronauta Foda-se Ninguém liga pra história Meu Deus do céu Quase que o trem pegou Não pegou também Mais rápido Conecta o balão Vai, vai Meu Deus Tem que usar o frenético Dança rapidinha Tumba Para o céu Ai, fudeu Não deu Eu tentei com o nariz Não tinha o que fazer, mano Caralho Pula Pula, viado Pula, viado Essa é fácil, mano Ainda bem Esse aqui é meu Super Mario Mano, isso é a resposta É meu recorde nesse jogo Não aperte o botão Dizia dorso Dizia dorso Dizia dorso Uou Eu sou muito foda, mano Aí, agora o Cils Ah, ah Meu Deus do céu Tipo, meu Deus O que a gente parou Não Ok, 1800 pontos Vamos tentar de novo Mais uma vez Dando o eixo daí A música é legal Continua Pô, eu ganhei mais um amiguinho ali, ó Quanto mais pontos eu faço Mais amiguinhos eu ganho Bora Passar a mostarda no ketchup Oh, plus Eu errei aqui Passa a mostarda Ele dá pra cobra Não faz sentido nenhum Não Ah, esse é muito difícil Esse é muito difícil Eu tenho que pegar a torrada Eu faço Ai, ai, ai Cacete, eu odeio esse, mano É muito difícil Tem que tirar o negócio aí, ó Conecta o balão é fácil Aquilo aí você tem que tirar a torrada da torradeira E não encostar Senão você tava choque Ah Ah Não, eu vou atirar por teu assassino Não Como eu sou boa Tá, derrubou a astronauta Vai Vai, galera Não pode perder mais nenhuma vida Não vou perder mais nenhuma minha vida Porque eu sou muito bom Eu não perco vida Calma Pula Amiguinho Pula, amiguinho Pula, amiguinho Beleza Tranquilão Tranquilão Vai, vem mais Quatro e seis pontos, hein Mais rápido Mata as moscas Vai Boa, Alex Só aqui, ó Esse bem da agonia, véi Vou mostrar de novo Mostarda é de boa Vai, 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 vai Nossa, eu sou muito mostardeiro, parça Meu Deus Mestre as suas mostardas Esse aqui tem que ter certeza Que o touch tá pegando, tá ligado? Tem que enfiar bem o dedo Mais rápido Ah, agora é uma bota Eu odeio esse, mano Eu não consigo fazer isso aqui Foi mal Terceira e última tentativa, senhores Tá, seis pontos pro próximo personagem Vamos começar aqui já tombando o celular do lado Meu Deus do céu, eu perdi Coloquei Essa foi de boa Essa é tranquila Essa aqui não é difícil, não Coloca mostarda, 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 mostarda De boa também Duas provas fáceis por enquanto Vamos ter que continuar assim Oplês Oplês Ah, eu conecto os balões, ok Tranquilão Vamos liberar mais um personagem Mais um personagem Agora vamos pular, vai Olê, olê Olê Eu sou muito eu e trumão Irmã, não, desculpa Eu já andei muito de metrô nessa vida Eu não caio naquele vão Nunca Matei a abelha, matei a abelha Matei a abelha Sou foda, né? Sério, o patinho foi muito bom Meu Deus do céu Mais rápido Conecte os seus Ok O meu ruim nesse aqui é grudar o dedo É muito difícil grudar o dedo nisso aqui Ai, ai, cacete Tem um negócio ali agora Vai, 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 vai Uou Eu sou muito bom mesmo 900 pontos Deve dar um personagem Vamos colocar mostarda aqui no bagulho Põe mostarda 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 Mais rápido Nossa, era só Eu acho que travou meu jogo E é isso aí, jovem Se vocês quiserem mais jogos de celular aqui no canal Não esqueçam de avaliar Me dar sugestões de nomes também Eu já baixei uns 4 ou 5 jogos aqui Peguei uns do PewDiePie Peguei uns do Teddy Então teremos muitos vídeos Muitos legais aqui do celular Eu espero que pelo menos Diariamente a gente tenha pelo menos um joguinho Lembrando Dumbwaist de Grazi Se não me engano está disponível para Android e iPhone Eu não sei Windows Phone Mas é gratuito em ambas as lojas Afinal de contas tem aqueles anúncios muito legais Durante o jogo Se você gostou então Não esquece de avaliar Taca o dedo nesse like Vamos lá Estourar 5 ou 6 mil likes Para que amanhã Tenha mais algum joguinho Muito legal E daqui um tempo Daqui uma semana Quem sabe eu não trago Dumbwaist to die Dois galera Pois é O jogo é muito legal Então é isso aí Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patif Até a próxima Continência Você está fazendo? Estamos juntos aqui Continência Vamos fazer a continência diferente A gente vai fazer a continência dançando Cada um faz o passo de um Então eu vou fazer Eu esqueci Faz assim Mas eu gosto mais desse Que rebola Que faz o dinheirinho Assim Tá ligado Então a continência hoje Vai ser assim É isso aí pessoal Muito obrigado Um abraço do Patif Até a próxima E valeu